E aí, presta atenção, o que o Código Morse deu é uma cifra, que deve ser uma dica pra resolver isso. Caralho, raciocina comigo, por que que eles dariam uma dica que é uma cifra e não usaria cifra? Entendeu? Tá ligado? Bicho, pra fazer a cifra de Vinigéria, precisa achar qual código ela usa, que pode ser qualquer palavra existente ou só uma sequência de letras. É exatamente, pô. Ô, Dressa, não faz sentido, Dressa, deixa eu explicar. Tá, não tem explicação lógica eu usar o que sobrou e fazer outra coisa sem usar isso aqui, não faz sentido. Tá ligado? Não faz sentido, não adianta. E aí você fala, Gabi, mas escreve tal coisa aí, como estão falando letrária. Tá, vou escrever, vai decriptar, vai dar mais letras aqui e legal. E aí eu posso transformar isso pra número, só que aí vai dar uma coordenada que, mano, eu não vou ter certeza. Eu vou ficar indo em várias coordenadas infinitas até achar a correta. Eu tenho que saber qual que realmente é a key que eu coloco aqui pra descobrir isso, tá ligado? Eu nem sei, na real, se eu pego o que sobrou, porque aqui eu coloquei o que sobrou. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu preciso ter certeza, senão eu vou ficar aqui supondo. Um maior tempão aí, aí vai ser infinito. É isso que eu tô querendo dizer, pô. Tô tentando explicar isso. O site Ciberchef arrasta a opção chamada Magique para o meio e aumenta as opções dela depois. A direita coloca a palavra secreta e depois embaixo vai dar todos os resultados prováveis. Gabi, o contexto é esse. Não é o prefeito postando isso. Alguém hackeou a conta dele, mas evitarei nomes por conta do meta. O código em binário abaixo da imagem indica a cifra que temos que usar. Vigenere, como tu mesmo disse, tá? Se você for nos posts das músicas do prefeito, mais especificamente na música Stay, vai encontrar nos comentários mais recentes o post feito pelo próprio Arcanig. O hacker costuma colocar mensagens assim para dar pistas sobre o enigma. Tá, beleza. Então, o que estamos procurando aqui é o link do Mediafire. Assim, em outros enigmas, a fim de encontrar mais informações. E por que a coordenada? Não entendi. Eu usei vinigere com o código, mas usando a key Hugo, e o resultado foi senha criptologia. Eu não sei o que é isso, mano. Não entendi o que você mandou aqui. A pessoa que só meteu a coordenada está metendo o louco. O que é isso? Vocês acharam o link? Cara, se não tiver nada de coordenada, eu estou muito tilt. Vai tomar no cu, mano. Por que que traduzindo isso aqui dá uma coordenada, então? Danada, né? Isso aqui é para fora, mano. Certeza. E eu aqui igual um otário cavando, mano. O cara mandou ali. Será que não é o bagulho da fita? Mano, vocês chegaram numa música, mano. Eu vou endoidar se vocês chegaram numa música. Não é possível. Vai chegar numa música, velho. Os caras usam chat de GPT para fazer tudo, né? Seria o seu lado. Não sei o que mandar, mas é isso. Eu estarei fodido se você não puder estar aqui. É o que tem no comentário do vídeo. Outra coordenada pode estar em um link do Mediafire. Por isso, a quantidade de letras e números, provavelmente. Como mostra nas músicas que o prefeito posta no Twitter. Tá, e como que acha esse Mediafire? A gente faz o quê? Bate palma para o céu? Deixa eu botar para a minha base para ir carregando aqui. É um pedido de ajuda. Acredito que não tenha nada a ver com coordenadas. Tá, vocês acham que não tem nada a ver com coordenadas? É isso. Nenhum momento vocês estão achando que tem alguma coisa a ver com coordenadas. Literalmente. Tá, gente. 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 Anônimo mandou dois reais. Oi, eu não tô entendendo nada. Onde você viu que era uma coordenada? Aqui, ó. A tradução disso de bagulho aí, ó. Já tinham feito, na real. Mas a tradução disso aqui... É... Isso aqui. E aí tem três, três, cinco, dois. E aí sobram mais letras. Só que aí poderia jogar isso aqui no negócio. Aí que é foda. Porque se você joga isso aqui, ó. Por inteiro. E usa esse bagulho como, sei lá, Hugo da vida. Ele vai dar uma sequência de... Posso essa porra aqui faltar o vídeo no YouTube? Ele não acha nada. Sei lá. Tentei. Tentei, né? Eu tentei... Não sei. Não sei, irmão. Gato V. Obrigado pelo sub. Gato V. Caralho. O Y não faz sentido. O I am Will. O Y é altura. Nem tem essa altura, velho. É, eu também acho que se fosse... É que eu tô tentando ajudar, galera. Mas eu também acho que se fosse alguma coisa... É... Dentro do... Do game. A gente iria ver aqui. Porque, por exemplo, vai acontecer... Eu acho que hoje tem algum rolê, né? A gente vai conhecer alguém, sei lá. Pelo que tudo indica. Tá ligado? Tá ligado? Anônimo mandou dois reais. Então talvez não seja a coordenada. Mas uma senha para alguma coisa. NNCI. Talvez... É... Talvez seja um spoiler do que vai acontecer hoje. É, mas é um spoiler que não tá spoilando nada, né? Porque ninguém sabe. É isso que é foda. É um spoiler que não tá spoilando nada. Ninguém faz ideia do que seja. Né? Não tá spoilando nada, né? Vamos ser sinceros. Entendeu? Aí é pica, né? Pica, 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 pica. Deixa aí eu... Top. Meu jogo fechou. Tudo que eu queria. A não ser que você ache outra coordenada hoje. Aí tem que juntar as duas. É, tô tentando ajudar também, né, mano? Hoje eu fiz a minha pequena contribuição de... Opa. Que não adiantou de nada no negócio do Celtic. Imagina, porra, no negócio do Celtic. E aqui também. Gi, obrigado pelo sub, mano. Tenta colocar de quei o nome da música. Então, Frisa. Ó, vou de novo. Pra quem não entendeu. Eu posso escrever qualquer coisa aqui que vai me dar alguma coisa. E não vai ser número. Eu não sei se você acha que se eu digitar aqui algo correto, ele vai aparecer o número correto. Mas não vai ser. Preste atenção. Se eu digitar qualquer coisa... Escrevi tudo errado. Mas o que eu digitar, ele vai me dar umas letras. Entendeu, meu lindo? Eu não aguento mais explicar isso, mas tá sendo necessário. Porque a galera não tá prestando atenção no que eu tô falando. Calma, Gabi. Eu tô calmo. Mas eu já falei isso cinco vezes, mano. Cinco vezes. Se eu digitar qualquer coisa, vai dar no mesmo lugar. Tá ligado? É isso que eu... Tipo assim. Pode ser... Ah, pode ser Hugo. Pode ser J. Pode ser Pião. Pode ser Ricardo. Tudo pode ser eu traduzir as letras ali e jogar numa coordenada, talvez. Tudo bem. Mas aí eu vou ter que ficar indo em mil coordenadas. Tá ligado? Mas aí que tal, Laura? Isso vai dar no mesmo lugar, Laura. Sempre vai dar uma coordenada. Independente do que eu botar. Entendeu? Não adianta, pô. É tipo, eu tô batendo... Eu tô batendo... Tô batendo com a cabeça em ponta de faca. Sempre vai dar um número e vai dar algum lugar. Tá ligado? Não vai deixar de dar algum lugar. Mas não necessariamente é o lugar correto. Aí, basicamente, eu teria que ficar visitando e visitando coordenadas que a gente nem sabe se tá correto, pô. Entendeu? Ó, a abelha deu 163 aqui, hein? 163, mano. Não sei se vale a pena pegar esse... É, deixa esse combo acumulando. É supremo e um combo, né? O gene eu botei agora. O gene eu botei agora, não. O gene eu botei antes de abrir live. Deu dois genes aqui de 3%. Teria que dar o rosa. Mas eu botei um gene só, na real. Deixei umzinho aqui pra deixar aí tentando fazer. Vai que vem, né? Mas é porque assim, sendo bem sincero. Se você olhar lá no outro laboratório, lá no negócio aqui, mano. Ó. Eu nem preciso mais desse superium. Eu não precisaria desse superium porque... Olha aí. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, quase sessenta mil inferions. Eu vou até ver quanto que isso aqui vai dar de... Diamante de coisa. Faz armadura. Armadura não é boa, mano. Minha armadura é melhor do que essa, véi. Vou botar nessa mochila aqui, galera. Não. Vamos ver quanto que na direita vai dar isso aqui. Beleza. Veremos quanto que vai dar essa brincadeira. De Dima e de... Meu Deus. Rapaz, haja coisa. Isso aqui é a nederita pra dar e pra vender, mano. E o pior é que esse mod aqui é realmente pra ter nederita. Essas paradas é muito... Deixa eu travar aqui, véi. Ele é bem roubado, véi. Beleza. Agora a gente vai... Como que organiza pro... Tá. Ó, eu vou fazer aqui. Meu Deus. Tá. Tivemos duas mil barras de nederita. Eu acredito que diamante vamos ter mil, mais ou menos. Diamante mil. Bom, 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 bom demais, né, véi. Nederita sempre é bom, véi. Diamante também. Ai, que coisa boa. Fala dele. Aqui eu posso botar minério porque eu posso acumular 260 mil, véi. Não preciso transformar em bloco. Nem diamante, nem nada. Porque eu uso, geralmente, eu uso a peça. Eu não uso o bloco. Tá ligado? Mas é tipo isso aí, mano. Faz a armadura só pra ver. Diga e repito. A armadura não vale a pena. Não é melhor do que a minha. Simplesmente pelo motivo que eu não tenho como fazer o upgrade dela. Talvez se eu tivesse como upgradear ela, valeria a pena. Mas sem upgradear não vale. Tá ligado? Achei estranho não ter nem falha nesse mod. Então, eu aproveitei pra pegar alguns porque, né, como é que é, né? Não. Entendeu? Por exemplo, né, derita é bem, né? Né, derita e diamante. Tipo, não é que diamante eu consigo também fazer com aquele negócio de recuperador, né? Mas é bom. Mas quando você tiver a mesa, você faz a armadura. Ainda assim, não vai ser tão melhor do que a minha. Tô falando isso cinco vezes, mano. Eu, ó, eu não consigo fazer porque a tal da mesa precisa de uma parada que ninguém consegue ter. Que é esse Soulion 2. A gente chegou a cogitar que talvez poderia ter um portal? Poderia, mas pelo que eu vi, isso não tem, mano. Tá ligado? O Eater dropa Dust? Não dropa, pô. Aqui diz o que dropa desse bicho aí, velho. Esse negócio aqui. Só que quando você tiver esse Dust, compensa as coisas desse mod? Não, não compensa. Não compensa ainda. Tipo assim, talvez se não quebrar a armadura, sim, tá ligado? Mas essa aqui de Invar, mano... É que se tivesse o End, a do Silice ia ser a melhor de todas ainda, sim. É porque não tem um End liberado. Esse item que você deseja, você só vai conseguindo Nether ou barganhando com a Wall. É, então. É o que tá todo mundo falando. É que eu tava pensando de ter um jeito tipo um outro item. É, tipo, por exemplo, eu não consigo barra de carmesim no portal? Por que que eu não conseguiria... Cara, é isso que eu vou fazer. Genial. Acabei de pensar. Eu vou andar pra algum lugar aqui que eu andei. Pra onde que eu tinha chegado aqui? Eu achei esse bagulho gigante. E tem um portal aqui perto. Eu vou até nesse portal aqui já ver. Vou fazer um Anel de Ouro. Gold Ring. Já vou botar. O Gapica. É aqui, não é? É aqui mesmo. Olha lá. Nem carrega o bagulho de tão bizarro que é. E não carrega. Mano, o bagulho é tão pesado que não carrega. Olha isso. E não carrega. Começou a carregar. Esse lugar é bonito, mano. Gente, foi. Gigantão, mano. O bagulho é gigante, né? Olha. Engraçado. Não tá carregando o interior. Por que, velho? Locão. A gente entrou aqui. O bagulho tem 52 andares, mano. Pega essa porra aí, caralho. Não dá pra porra isso aqui, velho. Ela dá a essência, moleque Zica. Ela dá a essência. Mas eu quero ir no portal do Nether. Escada pra gigante. Então, é que aquilo é como se fosse um lugar... Eu, hein? Eu, hein? Gabi, vai mexer com botânia? Não sei, mano. Não sei se o botânia vai de F, mano. Olha isso. Nem carrega. Dá pra ver as estruturas, mano. Aquele bagulho eu não sei se é eu que tô vendo pesado. Ó, aquilo ali é um portal gerado novo. Eu tenho que achar um portal desse aqui pra ver se dá alguma coisa, tá ligado? Tipo... Isso aqui foi gerado em... Caralho, achei que não tivesse matado o bicho. Eu ia falar, ué, caralho, bicho forte. Será que não dá? Ó, tá dando isso aqui, ó. Tá dando agora esse... Esse pressure tub. Ó, isso aqui não dava antes, ó. O que é esse pressure tub? Lago. Ah, isso aqui é do pneumatic. Tá vendo que tá dando umas paradas do pneumatic? No portal? Será que não dá dust, velho? De nenhuma maneira? Capacete de netherita? Não é de netherita, não, mano. Capacete é do... Não tá largando. Esse aqui é do Iron Helmet. Então, eu acho que o único jeito de eu conseguir... Que isso, amigão? O único jeito de eu conseguir... É achando mais portal do nether. Tem mais um nessa direção. Meu amigo, eu vou... Beleza, não vou te matar não. O problema é que essa armadura que ele falou deixa você invencível. Que armadura? Eu acho que nesses portais você acha assim... Tô com o meu pensamento que você, mano. Me dê o ânimo de ver esse negócio do pneumatic ali, confesso. A do Mystical? Não sei, mano. Cara, é que eu acho que pra mim o Mystical, mano, sendo bem sincero... Eu acho que ele veio porque o Silence era muito confuso pra galera, tá ligado? Porque era muito difícil você fazer uma arma... Você tinha que cracudar muito o mod pra você ter uma arma boa. E aí eu acho que ele veio pra dar uma facilitada. Eu penso que era isso, tá ligado? Porque o Mystical, em teoria, é simples, mano. Você planta a semente e bota ali e você tem uma parada. Eu tenho pra mim que é exatamente por esse motivo que tem o Mystical, tá ligado? Pra dar uma facilitada mesmo, tá ligado? Ô, caralho, eu também sabia. Mas o Silence ainda é mais roubado. Então, o Silence é aquilo. É como eu falei. Eu acho que o Silence, ele é mais roubado... É... Olha quanto peixe. Ele é mais roubado porque se você tiver acesso ao fim, por exemplo... Você consegue ter um set melhor, pelo que eu entendi. Entendeu? O Mystical, mano, você consegue explicar facilmente. Gente, é só plantar. Plantou, você pega a semente. Tendo a semente, você faz a armadura. Não tem dificuldade. O Silence, não. Você tem que pegar um... Mas pior que eu não acho o Silence difícil, mano. Em teoria... É que sei lá também. Em teoria, o Silence é mais prático até pra você fazer do que o Mystical. O Mystical, você tem que fazer um monte de coisa também. Sei lá, mano. Acho que vai de cada um também. Te deixa imortal com todos os argumentos dele? Então, mas não tem como ter os argumentos dele, pô. Porque não tem a mesa. Por exemplo, eu tenho aqui uma parada chamada... É... Mining AOE 4. Entendeu? E eu não consigo botar na minha Supreme um pickaxe pra poder quebrar 10 blocos. Sei lá. Quantos blocos eu quebraria. Aqui eu quebraria, ó. 9 por 9. Eu não consigo. Simplesmente eu fico brecado porque não tem essa tal dessa... Essa porra dessa mesa, mano. Tá ligado? E eu tô tentando descobrir um jeito. Entendeu? Você pode ver se tem bioma do Nether no livro. Me fala qual que é o livro que a gente faz e vê. Eu tô vendo sem a chance aqui, ó. Eu tenho que abrir uns 5 portais desses. Se não tiver... Ó. Com o Prension Stone tem esse... Ah, esse ingote aqui também. Mano, tá dando coisa do pneumatic aqui, mano. Tá ligado? Pneumatic. É, do pneumatic. Uma espada pequena. Se tivesse ela, tem que ser a do próprio bagulho. E se você transformar o bioma do portal do Nether? Não adianta. O que isso tem a ver, mano? Não é um bicho que eu mate. É um minério. Se fosse um bicho... Nenhum bicho funcionaria. Então, pode ter chance de vir a Solion Dagger, exatamente. Aí, ó. Já tá pensando. Boa, garoto. Já estamos entrando na sinergia. Pior que eu só fui cavando pra baixo. Mas aí eu desci mais aqui. Eu tô na casa do caralho. Eu tenho que subir na... Eu tenho que subir. Tenho que ir pra casa do caralho e subir. Na verdade, eu não preciso nem subir, não. Eu posso ir por aqui também. Por exemplo, se eu tô aqui. Eu posso ir descendo por aqui até achar mais portal. Bem pra cá, sim, ó. Não preciso ir pra lá, não. Eu tava... É porque esses lugares aqui é tudo novos. Ninguém minerou, tá ligado? Aí, como eu tava procurando minério e coisa nova, né? Mano, a gente acha, né, derita no... É que a galera tava falando assim. Pô, Gabi. É porque isso é coisa do Vanilla. Por isso que você achou, tal, tal, tal. Aí eu fiquei me perguntando. Eu falei, pô, mas no portal do Nether vem coisa que não é do negócio. Por exemplo. Antes de entrar esse update no portal do Nether, não vinha esses negócios do Pneumat. Que agora tá vindo. Será que não vem esse minério do Solion Dust? Não é possível que eu achei outra casa gigante. Que porra é essa? Mano, esse mesmo é do Pantan aqui que tá. Aqui tá, hein, bicho. O que isso é um Ender, meu Deus? Já morreu, já. Já morreu, já morreu. Agora que tem um mod, os lutes mudaram. Então, é isso que eu tô falando. Mas é isso que eu tô tentando explicar pra vocês, meus amores. Faz sentido isso que eu tô falando? Então, o único jeito de achar, talvez, caralho, que lugar gigante. Isso aqui eu acho que já tinha essa estrutura. Essa estrutura eu já tinha. Essa é que tem aquelas coisinhas do... Tô pensando aqui, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos. A vida é assim mesmo. Se fosse pra ser fácil... Eu só quero... Legal, legal. Maneiro, maneiro. O lugar é maneiro aqui. Ah tá, isso aqui é dessas lendas aí.